Eu só pergunto pra minha mulher, pô. Achava que eu tava brigando com alguém na sala sozinho. Tava lá, torcendo pra caramba, discutindo. É a pior sensação do mundo, né? Porque você não pode estar lá, né? E eu também não gosto de estar incomodando o rádio, né? Porque as pessoas às vezes não se dão conta. Eu não uso rádio, nunca usei, né? Porque eu não acho possível estar trabalhando e o cara vem enchendo o saco aqui na minha orelha. Faz isso, faz aquilo. Falei, meu, desce aí, cara. Pô, isso é bom pra caramba. Pô, em casa tá tomando água gelada, tava vendo, tava desesperado. Falei, bom pra ele também saber como é que é o negócio. Como é que lá embaixo é duro. Então, mas, torcida, né, cara? A gente fica que nem um torcedor, fica que nem maluco. Claro que mais, assim, mais com confiança, porque a gente sabe que nós mudamos um pouco a nossa maneira de jogar, voltamos a fazer o que era antes, mais seguro, mas muito mais seguro. Mas, com certeza, um torcedor, às vezes, até fala uma bobagem, porque não tem como, né?